O Balanço Geral fala agora de um problema que já esteve bem perto de ser solucionado. A retirada das ferrovias que cruzam trechos urbanos em Joinville e São Francisco do Sul. Sobre esse assunto, nós vamos conversar ao vivo com o Luan Vozniak. Boa tarde, Luan. Essa é uma reivindicação antiga e as obras estão paradas há pelo menos seis anos. Qual é o motivo para tanta demora, hein? Olha, os engenheiros do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura, encontraram pontos que precisam de adequações. E esses problemas variam desde conflitos de rota com a rodovia até terrenos moles demais para suportar o peso do comboio. Só para a gente ter uma ideia, em época de safra, um trem chega a passar por esses trilhos com cerca de 90 vagões. E isso que é o mais complicado, porque para tudo, Joinvilleense já conhece esse problema do passado. O trânsito é o maior prejudicado. Muitas vezes, a população fica cinco, dez minutos parado esperando o trem passar, como a gente está nesse ponto aqui na zona sul da cidade. Como se isso não bastasse, quem vive próximo do trilho reclama que muitas vezes as residências também acabam afetadas. Problemas, por exemplo, como rachadura nas paredes. A repórter Dani Lando foi conferir os prós e contras desse contorno viário e vai mostrar também como é que está o andamento dessa obra e se há um prazo para ela voltar a andar. Confira na reportagem. Dona Teresinha nos mostra na parede as rachaduras que não param de crescer. Ela mora nessa casa localizada em São Francisco do Sul há 30 anos. Os problemas são resultados da trepidação do terreno, que vibra toda vez que o trem passa. Incomoda bastante. Isso aí é uma coisa que já era para ter tirado há muito tempo, né? Por enquanto, só promessa. Mais nada. Em Joinville, quem reclama é o comerciante Kleber. Ele nos conta que as reformas no estabelecimento localizado na zona sul precisam ser frequentes, justamente por causa das rachaduras provocadas pela passagem do trem. Eu tinha até infiltração até esse tempo aí, tive que arrumar de novo. Cada mês eu tenho que estar fazendo uma reforma por causa do que treme e o negócio sai do lugar, assim, racha com tudo. Fica bem complicado. Você ia se mudar aqui para perto? Eu ia me mudar aqui para perto aqui e já estou no formato mais por causa que os clientes que são vizinhos aqui já falam que três horas da manhã ele passa aí buzinando e incomoda um monte. Que o diga o seu Moacir. Ele mora ao lado do trilho e em 28 anos, no mesmo endereço, ainda não se acostumou com o barulho. O difícil é dormir à noite. Quando ele vem longe eu já me acordo, já escuto o ronco das máquinas, né? E aí chega aí perto, ele toca a mão da buzina lá e me acorda todo mundo. Entende? Complicado. É complicado. É bom se ele saísse dali, né? Muita gente gostaria que ele tirasse esse trem, aí mudasse a rota dele, né? A intenção é tirar a passagem do trem do perímetro urbano e desviá-lo por fora dos municípios. Mas desde 2011 o contorno ferroviário que estava sendo realizado em cidades do norte catarinense está parado. O motivo foi a necessidade de alterações no projeto. Em São Francisco do Sul, por exemplo, ficaram pelo caminho estruturas como essa, que previam a passagem da locomotiva por cima das ruas. Hoje o trem impede o ir e vir em pelo menos 11 interseções espalhadas pela cidade. Também em São Chico, alguns terrenos foram indenizados. E onde eram casas, hoje sobram escombros tomados pela vegetação. Em São Francisco do Sul, um dos problemas que contribuiu para que os trabalhos fossem paralisados está nesse ponto aqui. Os engenheiros perceberam que havia um conflito entre a malha ferroviária com a rodoviária, no trecho que dá acesso ao porto. Por isso, o projeto precisou ser modificado. Não foram feitas muitas alterações. O que a gente está fazendo, a gente tem que pegar esse projeto, que lá em 2006, quando ele começou, até 2012, a gente fez mais ou menos a metade dele. Então, ele já tem praticamente a metade dele executada. E essa outra metade, ela parou justamente para a gente poder compatibilizar esse acesso ao porto. Os problemas que a gente está vendo, as interferências do nosso projeto no sistema viário, estão sendo tratadas para evitar que haja uma paralisação no futuro e também a dificultar a mobilidade das pessoas. Então, a gente está propondo soluções que não vão interferir na mobilidade delas. Uma das soluções do contorno ferroviário promete resolver esse problema das interseções. Quando o trem passa, o motorista precisa esperar e exercitar a paciência. Eu sou de Mastaranduba, daí eu trabalho em Joinville, mas é quase diariamente que a gente pega. E quanto tempo você fica parada? Acho que passa de mais de cinco minutos. Difícil? Difícil, bastante. É complicado porque já está me atrasando um pouco, né? Incomoda, incomoda bastante. Em Joinville, um dos motivos pelo qual o trem ainda passa por aqui está em um problema encontrado na região do Rio Piraí, perto do cruzamento da BR-101. É que lá o solo é instável e será preciso encontrar uma solução de engenharia para construir a ferrovia. Na região da bacia do Rio Piraí foi encontrada uma região de que a gente fala de solo de baixa resistência. Solo mole, da ordem de... nós encontramos lá camadas de 16 metros de solo mole. São soluções que requer soluções de engenharia mais elaboradas, mais sofisticadas, né? E mais trabalhosas também, né? E mais também dispendiosas, né? O prefeito de São Francisco do Sul já estuda os impactos dessa mudança no plano diretor da cidade. Segundo ele, o contorno ferroviário é necessário e urgente. Hoje, a situação do jeito que está, ela é nociva à economia do município. Por exemplo, eu essa semana mesmo tive a oportunidade de ficar 30 minutos parado esperando o comboio. E quando chega o período de safra, que é justamente quando está escoando a safra, nós sofremos muito com essa situação, a comunidade sente muito essa situação do comboio atravessando a cidade. Não dá mais para esperar. A gente precisa, efetivamente, que o governo federal dê uma atenção para a comunidade de forma que essa obra se retome o mais rápido possível. Um novo prazo foi dado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT. Se tudo ocorrer conforme o planejado, até 2018 as obras serão retomadas. A nossa expectativa é ter esse projeto até novembro. Aí, com o projeto pronto, a gente pode levar ele para ser licitado. Provavelmente vai acontecer isso ano que vem. Eu licitando essa obra, a expectativa é que o ano que vem ela comece. Agora, não posso afirmar com certeza isso, porque a própria licitação é um processo que, às vezes, não ocorre no tempo que a gente prevê.